Nóis passou, batida mas não despercebida Vou ligar os quatro, pisca a bolsa, mochilinha a nova e tá na pista De terceira bichona vem no peito, mais de 100km é mais respeito Desacato no toque, avisando que nóis que chegou Não giro porque sempre fui grata, portando Gucci e pulseiras de prata Pisando fofo no novo pisante, só de rasante, puto e rodazado De onde eu vim, pra onde eu vou, não tem fronteiras, então acelera Passa o radar, não detectou, é bem vai ser aqui, então já era Nóis tá no toque do foguete, vou sem capacete Só pra eles verem quem que tá tocando As mina também tem o macete, é cor e cacete Saca os retrô e deixa só o cano Nóis tá no toque do foguete, vou sem capacete Só pra eles verem quem que tá tocando As mina também tem o macete, é cor e cacete Saca os retrô e deixa só o cano Nós, 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 nós passou Batida mas não despercebida Vou ligar os quatro, pisca, busca a mochilinha, nova e tá na pista Subiu as glenaline e chamou De terceira bichona vem no peito Mais de 100KM é mais respeito Desacato no toque, avisando que nós que chegou Não girou porque sempre fui grata Portando Gucci e pulseiras de prata Pisando fofo no novo pisante Só de rasante, porque eu das atas Que onde eu vim, pra onde eu vou Não tem fronteiras, então acelera Passa o radar, não detectou Quebra pra esquerda aqui, então já era Nóis tá no toque do foguete Vou sem capacete Só pra eles ver quem que tá tocando As mina também tem o macete É cor e cacete Saca os retrô e deixa só o cano Nós tá no toque do foguete Vou sem capacete Só pra eles ver quem que tá tocando As mina também tem o macete É cor e cacete Saca os retrô e deixa só o cano Caralho, Joe Tchau 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 Tchau